Fala pessoal, beleza? Pessoal Novidade ruim pra dar pra vocês galera Pesquei nada, nada, nada Não peguei nada, 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 nada Aqui pra você pegar um peixe aqui Só se você tiver com a isca benzida Viu? Trouxe isca Pra pescar piranha Tá vendo? Coração de boi Pescar piranha d'água Não consegui Eu fui aonde tinha as da seca Piranha no seco Só que eu não pesquei piranha no seco Eu só pesquei mesmo as cervejas, sabe? Pesquei quatro cervejas galera Quatro cervejas Você pode ver que a situação tá tão feia Que se vocês acompanham os vídeos aí As isca Aqui é a terceira isca que eu coloquei Renovei Mas nem Nem piaba E nem beba E nem nada agarrou Tá vendo aí? Você tá vendo como é que a situação é difícil? Eu tiro o chapéu pra meu amigo Goelos lá de Buritiz Na onde Que eu peço vocês Que acompanham meu amigo lá Lá onde ele faz umas pescarias lindas, maravilhosas Só mostra esse peixão lá pra nós Que chega Minha boca chega e enche d'água Mas é que não vai Aí ó Eu aqui com os olhinhos aqui ó Pra pescar aqui Umas peixes mais pequenos Nada Piranha Não tá pra peixe Piranha Não tá pra anzolo não Viu galera? Eu fui aonde tem a piranha do seco Pesquei cerveja Porque pescar piranha Dá água Ó menino Você pode fazer o que você quiser Você não consegue pegar não galera Trouxa até lanche aqui ó Trouxa até lanche De um doce que eu fiz De mamão Igual bem vocês Pode ver nos vídeos lá Um doce lindo, maravilhoso Olha você ver Isso que tudo ó Se caso Deus abençoasse Não abençoou eu Tô abençoado Eu sou filho dele Caso a pescaria minha Era progredice Isso aqui era pra me aguentar fazer Légua Fazer tempo aqui na beira do rio Vou levar de volta Pega não Pega não Eu tiro o chapéu Eu tiro o chapéu Pra uma pessoa galera Que vem no rio Que sai com 70 quilos de peixe Eu tiro o chapéu O que eu pesquei aqui Foi isso aqui ó Latinha de cerveja Comprei Vou levar de volta Aqui tem três Com uma no carro Quatro latinhas Que eu pesquei Agora a carninha aqui ó Eu vou ver se eu consigo Reaproveite a ela E eu ia pegar piranha Com esse pedacinho Beu álpice do coração Que o povo fala Que é o melhor Pra pegar piranha Isso que piranha gosta de carne Vai saber a carne Que ela gosta Se essa aqui Essa cabecinha aqui ó Tá vendo Do coração Ou qual é Não quis Então vou embora Levar pra fritar Piranha não quis comer Eu como Olha a isca agora Vocês podem ver Que eu tô finalizando elas aqui ó Acabando com elas Infelizmente Vou levar na água lá De repente Vai 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 que as gosta lá Quando eu volto aqui Estala estereoneu Com mais a isquinha dessa né Ninguém sabe Mas é isso mesmo galera A gente não pode desanimar Você sabe que eu não desanimo A mesma sacolinha aqui Deu trazer minha trainha Tô põe de volta aqui ó Tá vendo Ó Sempre eu compro lá Lá do supermercado Minha amiga Fazer o que É quem senta pra frente Ó Olha você ver O tanto de Quirela que eu trouxe Pra pegar peixe Vou jogar fora Jogar fora não Vou jogar aqui Pros meus colegas aqui Uma hora ou outra Uma hora ou outra Eu posso vir aqui ó O peixe tá aí Me esperando Joga no seco não Joga na água Que fica servado O peixe aí ó E uma também Serve de alimentação Pedir vocês também Pessoal Vocês que é pescador Que dizem ser pescador Vem na beira do rio Pelo amor de Jesus Cristo Não deixa lixo na beira do rio não Gente Leva pra jogar fora Isso aqui não foi o que eu trouxe não Ó Aí ó Pesca de si Eu sou o que a mais Pê 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 Outra pessoa Eu trouxe essa porqueira aqui ó E não levou Eu tô tirando Não pode deixar Lixo em beira de rio Viu Como lá diz Consegui pescar mesmo Só cerveja Onde tinha mesmo A piranha Lá Mas a piranha Da água Tá difícil você pegar ela Viu É isso que eu quero dizer pra vocês Pedir pra vocês Que inscreva no canal Deixa os likes nervosos Infelizmente A gente é assim Nem todo dia É o dia da pesca Não Hoje é o dia do peixe Mas amanhã pode ser o dia do pescador Beleza? Estão juntos Escreve no canal Se não for inscrito É o dia do peixe